Oi e aí galera do canal tudo bem com vocês atendendo a pedidos hoje é muitos inscritos pediram para eu ensinar como que a gente converte o sdt para o sdc então pessoal vamos aqui converter eu vou usar baile se tá vamos aqui na baile se eu vou voltar aqui para a área então porque eu utilizo muito teter né pô pela questão de teter ter muita liquidez mas é o sdc também tem então pessoal vamos lá chegou aqui ó na área principal você vem aqui ó em trade aqui nesse cantinho aqui ó tem converter e aqui você vai digitar aqui você clica no nessa moeda e você vai clicar aqui ó o sdt né de o sdt para o que que você quer para o sdc o sdc que é o dólar da coinbase confirma e aqui pessoal ele pergunta quanto que você quer converter vou colocar aqui máximo e aqui ó tudo e agora vamos colocar aqui ó pré visualizar aqui pessoal ele vai mostrar ó ele vai cobrar aqui ó um dólar para fazer essa conversão e vocês viram que tem um tempo porque porque modifica muito rápido né a valorização pode valorizar pode valorizar então dá esse tempo para você se decidir se quer converter ou não então vamos lá pessoal vou clicar aqui para quem atualizar e vou clicar em converter e olha aí prontinho pessoal agora os meus usdt viraram usdc tá bom então pessoal é eu espero ter ajudado vocês um forte abraço fiquem com deus e tchau tchau e aí